Simbora, bebê? Arrocha! Sextou, bebê! Um, dois, três, quatro! Que a viajória é muito bem, bebê! Sextou, bebê! Foi tudo como eu sonhei Ver você nos meus braços pequena Te desejei Eu ingressei no amor De cinema E o riso solto no ar De quem ama se entrega E aceita o que vier Eu nunca mais vou deixar Ficar em de um mar E beijo a tua boca Doce como mel Sente teu carinho É me encontrar no céu Usa teus encantos Pra me conquistar Solta a voz do povo Canta junto, bebê! E deixe o tempo ver E ver o que vai dar Nosso amor é puro, sempre vai durar Não penso em te perder Nem penso em te deixar Tá frio o salão clara e eu a te amar E deixe o salão clara e eu o salão clara e eu o salão clara e eu a te amar Quando eu vi já tava lá Parado em seu olhar Pensando em alguma história toda feita por você Seu beijo todo meu Meu corpo junto ao teu Nosso amor ficou tão forte Foi crescendo, foi tão bom Eu sei Só quero seu carinho Que não estou sozinho Chega mais pra cá Quem sabe, conta aí! E chega mais pra cá Pra perto do teu peito E traz o seu olhar E o sorriso perfeito Que hoje eu vou te amar Daquele nosso jeito E agora não dá mais Já não tem mais saída Nem como tirar Você da minha vida E o meu estilo É ficar do seu lado E chega mais pra cá Pra perto do meu peito E traz o seu olhar E hoje eu vou te amar Daquele nosso jeito E agora não dá mais Já não tem mais saída Nem como tirar Você da minha vida E o meu estilo É ficar do seu lado Do seu lado Quem gostou faz barulho Aê, meu bom! Salve, Ronaldo, bebê! Muito obrigado! Tamo junto, meninos! Deus abençoe mais e mais vocês, tá? Valeu demais! Continuem sendo essas pessoas especiais Sejam felizes Faz o som de vocês Que tudo vai dar certo Amém! Sissão diferenciada Amém! Amém! Obrigado.